Olá, um bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto saber as informações desta quinta-feira com o repórter Gabriela Noronha. Conversa com a gente ao vivo agora. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer vai participar de uma cerimônia que confere a Blumenau o título de Capital Nacional da Cerveja. Blumenau tem a única escola de ensino superior sobre cerveja e malte da América Latina, além de um museu da cerveja. O produto é tradicional da cidade e movimenta a economia e o turismo. A NBR vai transmitir o evento ao vivo. Além dessa cerimônia, o presidente Michel Temer tem uma extensa agenda de reuniões com senadores, ministros, com o governador do Amazonas, José Melo, e encerra o dia com uma reunião com a base aliada de Minas Gerais, Leandro. Beleza, Gabriela. Agora, quem tem conta inativa no FGTS vai poder sacar o dinheiro amanhã, não é isso? Isso, Leandro. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 30 milhões de trabalhadores têm direito ao saque às contas inativas do FGTS. O pagamento vai seguir um calendário específico de acordo com o aniversário do trabalhador. Tem o direito ao saque quem teve contratos de trabalho finalizados até 31 de dezembro de 2015 e tem saldo na conta. Para o presidente Michel Temer, o saque dessas contas vai melhorar a vida dos brasileiros. O que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, é injetar, é colocar, na verdade, mais de 30 bilhões de reais na economia. Você sabe que a economia precisa da circulação de dinheiro. Mas, em segundo lugar, a você que tinha o dinheiro parado lá na Caixa Econômica, você pode desfrutar dessa verba que vai levantar, seja para pagar dívida, se você tiver dívida, seja para desfrutar fazendo viagens, enfim, aplicando da maneira que você acha que deva aplicar junto a você próprio e a sua família. E quem faz aniversário nos meses de janeiro e fevereiro já pode sacar o FGTS de contas inativas a partir de amanhã. São 6 bilhões de reais neste primeiro lote. Vamos ver agora o calendário de saque. Neste primeiro lote, pode sacar o benefício quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril, será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio, chega a vez de quem faz aniversário nos meses de junho, julho e agosto. Em 16 de junho, começa o período destinado aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Em 14 de julho, poderão fazer o saque os aniversariantes do mês de dezembro. Olha, para sacar o dinheiro do FGTS, o trabalhador deve procurar uma agência da Caixa Econômica Federal e apresentar o número de inscrição do PIS-PASEP, documento de identificação e comprovante de finalização do contrato de trabalho. E foram divulgados os indicadores de qualidade da educação superior 2015. São informações sobre os cursos de graduação, os estudantes e o ensino superior. O desempenho dos alunos, por exemplo, pode definir a avaliação dos cursos e das instituições. Os conhecimentos de quase 450 mil alunos de mais de 8 mil cursos superiores de 2 mil instituições de ensino foram avaliados em 2015 pelo Enad, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Os resultados mostram que o ensino superior brasileiro precisa melhorar. A média dos estudantes que fizeram o exame não ultrapassou em nenhum curso 60 de um total de 100 pontos, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, órgão do Ministério da Educação que realiza a prova. Composta por 10 questões de formação geral, sendo duas discursivas e 8 de múltipla escolha, além de uma prova específica com 30 questões, sendo 3 discursivas, a prova de 2015 foi feita por estudantes de 26 carreiras. A maior média em questões de formação geral foi dos alunos de administração de empresas, com 57,9% de acertos, e a menor foi a dos formandos de cursos de turismo, com 52,8% de respostas corretas. Nas perguntas de conhecimento específico, os estudantes dos cursos de tecnologia em gestão da qualidade foram os que se saíram melhor, acertaram 44,9% das perguntas. Já os alunos dos cursos de tecnologia em gestão pública, com 41,3% de respostas certas, tiveram as menores médias. A partir do desempenho dos alunos, o INEP calcula o chamado conceito ENAD, atribuído aos cursos avaliados. O conceito vai de 1 a 5, sendo 1 e 2 considerados insuficientes. Para definir o conceito ENAD de um curso e uma instituição, além do conhecimento dos alunos, o INEP também leva em conta outros indicadores, como a infraestrutura da faculdade, o corpo docente, que são os professores, e a formação deles. O que chama a atenção é que, se consideradas só as notas do ENAD, o exame feito pelos alunos, as instituições públicas, como a Universidade de São Paulo, são as mais bem colocadas. Mas, quando se avalia separadamente a infraestrutura da faculdade, as particulares se saem melhor. Mas, a avaliação serve de alerta, para que as instituições recebam apoio, para melhorar a qualidade de ensino. Esse resultado, ele representa, para as políticas de regulação de qualidade do ensino superior, uma cautela em relação a tudo aquilo que vai ser desencadeado a partir da nota. Então, se há uma reincidência de nota 2, há uma medida de apoio para a instituição, de visita, de consideração de outros índices, para que ela possa ser ajudada a melhorar. E tudo isso sempre em defesa da qualidade do ensino dos estudantes. E os dados divulgados pelo INEP revelaram outros detalhes. O perfil dos estudantes que concluíram o ensino superior em 2015. A maioria é formada por solteiros, brancos e que moram com os pais. Quase 34% dos estudantes que concluíram o ensino superior em 2015 são os primeiros na família a se formar. E na família, aproximadamente 24% dos estudantes tem ao menos um dos pais que cursou o ensino superior. Mas a maioria, 47% deles, tem ao menos um dos pais que cursou até o ensino médio. Outra informação sobre os concluintes é que a maior parte deles trabalha regularmente, 66,4%. Já 28,4% dos estudantes não trabalham. Quanto à renda familiar, quase metade dos estudantes tem renda entre 1,5% e 4,5% salários mínimos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa de um debate sobre a reforma da Previdência em São Paulo. E é para lá que a gente vai agora conversar com o repórter José Luiz Filho, que tem as informações para a gente ao vivo. Pois é, bom dia. Olá, bom dia. Leandro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, faz dentro de instantes, aqui no auditório da sede do jornal Estado de São Paulo, na zona norte da capital paulista, a abertura do Fórum Estadão Reforma da Previdência. Henrique Meirelles vai falar da importância da reforma para o ajuste das contas públicas e também a retomada do crescimento econômico do país. Logo após a abertura, haverá um debate entre representantes do IPEA, da Fena Saúde, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e também de uma faculdade de economia aqui da cidade. Após esse debate, será a vez de Marcelo Caetano, o secretário da Previdência, falar. Ele vai responder a perguntas da plateia e também de internautas e expor números e cálculos que comprovem a necessidade da reforma da Previdência. Após isso, ainda ele vai responder perguntas também de jornalistas e assim o Fórum Estadão deve terminar por volta de meio-dia e meia. Leandro, eu volto com você aí em Brasília. Tá ok, Zé. Obrigado pelas suas informações. Lembrando que a gente vai transmitir esse evento ao vivo lá de São Paulo e nós ficamos por aqui. Continue com a gente na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho